Vender parte das férias é um ato previsto nas leis trabalhistas brasileiras. E ninguém pode censurar os que de livre e espontânea vontade realizam essa transação. Entretanto, vale ressaltar, tanto para quem adquire o passo de lazer, quanto para os que procuram aumentar rendimentos com o acordo, que o descanso é importantíssimo para a saúde física e mental do trabalhador. O ideal sempre é ter esse descanso após um ano de trabalho. Mesmo que seja para ficar no próprio bairro, ir no cinema ou caminhar pelo parque, sair da rotina é cuidar da saúde. O olho no olho, ao abdicar deste justo lazer adquirido, Por mais que o trabalhador esteja carente ou que o patrão necessita de sua ajuda, não é produtivo se privar do descanso remunerado. Na ponta, alertam médicos e psicólogos. Quem não para quando tem saúde, acaba deixando de trabalhar por estafa que leva a enfermidades de toda a natureza. Reflita sobre isso. Reflita sobre isso.